O Níger inicia nesta segunda-feira uma semana decisiva depois do fim do ultimato da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, que exige o retorno da Ordem Constitucional depois do golpe de Estado de 26 de julho. Os comandantes do Estado-Maior da CDAO chegaram a mencionar uma possível intervenção militar no Níger, mas nenhuma tropa foi mobilizada oficialmente até o momento. Apesar da postura dos militares que tomaram poder, a via do diálogo parece que continua sobre a mesa. O golpe de Estado foi condenado com veemência na África e em outras regiões do mundo. O presidente deposto é um aliado da França e dos Estados Unidos, que mantém no país milhares de soldados que atuam na luta contra os grupos extremistas que afetam o Níger e outros países da região. Mas o exército nigerino recebeu o apoio das Forças Armadas do Mali e de Burkina Faso, que também chegaram ao poder depois de golpes de Estado nos últimos anos. Na noite de domingo, pouco antes do fim do ultimato da CDAO, que expirava a meia-noite local, o exército do Níger anunciou o fechamento do espaço aéreo do país até nova ordem. A capital de Iamei amanheceu em relativa calma nesta segunda-feira, depois de um ato que reuniu 30 mil partidários dos militares no maior estádio do país no domingo.